O Galaxy A50 é o intermediário mais vendido da Samsung atualmente. Com características muito similares ao A70, ele é basicamente um irmão menor, que de pequeno não tem nada, com um preço mais atrativo, que serve para a maioria das pessoas. O Motorola One Zoom, por outro lado, é o que a Lenovo tem de melhor para oferecer no mesmo segmento. Com mais opções de câmera e uma experiência um teco mais premium nesse cenário, será que vale a pena investir um pouco mais no Zoom, ou dá para economizar e ser feliz com a A50? É o que vamos discutir no vídeo de hoje. Caso você se interesse por algum deles, dá uma olhada nos links que eu vou deixar lá na descrição. Confere também o nosso comparador EscolhaSegura, um plugin para Chrome e Firefox, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. E bora para o comparativo! É difícil dizer que esses dois aparelhos não deixam uma boa primeira impressão para quem está pensando em trocar de celular. O Galaxy A50 tem um layout mais minimalista, com acabamento brilhante, muito bonito, cheio de reflexos coloridos para aumentar o charme e que quase nos fazem esquecer que a Samsung cortou alguns custos ao trazer um corpo de plástico reflexivo, em vez do vidro. Por outro lado, a Motorola não economizou em nada com o One Zoom, e o resultado foi um dos aparelhos mais bonitos de 2019, na minha opinião. De verdade, a construção tem uma cara mais premium, que combinada com a cor esfumaçada, me impressionou. A Motorola merece também palmas pela bela implementação centralizada das quatro câmeras, que é a minha preferida até agora. De bônus, você ainda tem o logo brilhante, um detalhezinho pequeno, mais legal, e a capinha não arruina completamente o look do celular. Ela também deixa a pegada mais firme, algo importante, já que o zoom é um pouco mais pesado que o A50. No tamanho, temos um empate técnico. A única diferença são as bordas, um pouco mais finas no A50. O entalhe também está presente nos dois casos, na forma de U. E o painel é de tecnologia AMOLED, muito próximo em qualidade, com exceção do brilho, que é um pouco mais forte no aparelho Motorola. Só que eu não gostei muito do esquema de cor presente no Moto One Zoom. Ele deixa tudo meio azulado e frio, neutralizando as cores mais vivas que painéis AMOLED costumam ter. Como falta também uma proteção certificada, a única diferença externa mesmo é o material de construção, vidro versus plástico. Existem algumas vantagens e desvantagens em cada caso. O zoom tem uma armação que lhe dá mais sustentação, só que numa queda o vidro pode estilhaçar. Enquanto que o A50 não tem aquela aparência barata de plástico, mas mesmo assim pode amassar e deformar com o tempo. Ou seja, nenhum dos dois tem uma vantagem clara nesse quesito teleconstrução. Aliás, tem uma diferença enorme sim, tava quase esquecendo, a posição do alto-falante. O zoom colocou a saída de som externa na parte de cima, numa posição que eu não estou acostumado e que sempre acabo tampando. Na hora de jogar ou assistir algo no modo horizontal, dá basicamente na mesma, até porque o alto-falante é apenas ok nos dois casos. É bom sempre usar um fone de ouvido, enquanto ainda temos o P2. E esse acessório já está presente na caixa. Aliás, as duas empresas possuem um bom intra-auricular, eu curti. Mas temos um grande porém, e isso me leva direto para um grande tema que me deu uma decepcionada no zoom. As soluções de software. Para começo de conversa, no Galaxy nós temos a presença do Dolby Atmos, que melhora a qualidade do áudio no fone de ouvido físico e que dá para encontrar em um número razoável de aparelhos. Mas isso é só o começo das limitações do sistema Motorola, que abandonou o programa Android One sem mudar o nome. E volta para a interface própria aqui, apesar de ser muito limpa e próxima do Android Stock, não vai receber atualizações a longo prazo, dificilmente chegando além do Android 11. Por mais que eu ache legal os Moto Gestos e o software de câmera um pouco mais diferente da Motorola, eu sinto que o software deles está ficando um pouco para trás em otimização e nos pequenos detalhes. A Samsung tem bem mais grana e uma equipe provavelmente maior, dedicada a trazer um pouco mais de funções. Passando rapidinho pelo hardware, não temos nenhuma novidade por aqui. O Galaxy A50 é alimentado pelo Exus 9610, que fica em torno de 10% a 20% atrás do Snapdragon 675, presente no zoom. A Samsung vem com 64 GB de armazenamento contra 128 no Motorola, sendo que os dois contam com 4 GB de RAM. Porém, temos outro probleminha aqui. Apesar do A50 já ter uma tendência de esquentar um pouco maior do que a média graças ao plástico, o zoom consegue ganhar e esquentar ainda mais rápido, perdendo um pouco de desempenho depois de um tempo sob pressão. A bateria também desce um pouco mais rápido nesse momento, então eu senti que faltou aqui um sistema de resfriamento mais robusto, que é sempre importante para os aparelhos potentes que demandam mais das suas peças. E já que eu comecei, deixa eu terminar de falar da bateria. Os dois aparelhos vêm com bateria de 4000 mAh, e no geral tem um consumo bem parecido, com uma leve vantagem para o zoom quando ele está frio. Só que se esquentar, esse cenário inverte, o que significa que a duração de bateria de cada um dependerá muito mais do que você usa, do que propriamente de um bom gerenciamento. E claro, a principal comparação são as câmeras, afinal os dois aparelhos se destacam nesse quesito. Começando pela frontal, o sensor da Zoom e do A50 possuem 25 megapixels de resolução e abertura f2.0. O Samsung A50 deixa a cena mais viva, mais quente e até mesmo com mais resolução, caso a luz não esteja tão boa. Quase sempre eu prefiro as fotos do Galaxy, só que lado a lado, às vezes, ela fica exagerada, deixando a foto muito amarelada, enquanto o zoom é mais sóbrio. Na câmera traseira, o embate fica mais interessante. O A50 tem um conjunto triplo de 25 megapixels na principal, 8 megapixels na ultrawide e um sensor de profundidade para o efeito de desfoque. O One Zoom adiciona mais uma lente, chegando em um conjunto quádruplo de 48 megapixels na principal, 16 na ultrawide, o sensor de profundidade e a lente própria para zoom ótico de 3x. Em todos os casos, as fotos trazem bastante pós-processamento, mas o zoom te dá resultados melhores em praticamente todas as situações. Fotos durante o dia são as únicas que podem te deixar com dúvida, já que apesar do A50 possuir menos definição, as cores ficam destacadas de uma maneira diferente do zoom, e que pode ser que você prefira o trato que ele dá. Só que é só a luz diminuir que o sensor mais parrudo presente no Motorola começa a mostrar suas forças. A lente ultrawide com o dobro de resolução também consegue fotos com mais definição, muito menos chiado e uma cor mais próxima das fotos com a câmera principal. Eu já falei em vários vídeos que essa lente de 8 megapixels ultrawide da Samsung não tem resultados tão bons, e essa comparação só reforça essa ideia. Pode ser o suficiente para os mais baratinhos, só que os intermediários se beneficiariam bastante de algo melhor. Para fotos com zoom, não tem como eu comparar os dois. A falta de uma lente própria realmente afeta o Galaxy A50. Eu nem preciso me estender muito comparando os dois, porque é muito claro que o zoom, como o nome sugere, é a opção para quem quer fotos ampliadas. Para finalizar, até por ser mais caro, fica claro que o One Zoom pode entregar mais em desempenho e câmera traseira. Se isso vale a média de R$500 ou R$600 a mais, que diferem esses dois modelos, fica a seu critério, já que em outros pontos não temos tanta diferença assim. Se você gostou de qualquer um dos dois modelos, lembra que tem links lá na descrição. E comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais conteúdo para você. Não esquece também de se inscrever no canal, e por hoje é só. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho